e dois terrenos de 6 por 20 tanto vende um como vende também os dois né no caso da 12 por 20 ou 6 por 20 o loteamento novo né algo energia energia trifásica também alguém para nada várias casas já e acho que o gado tabira bem pertinho do asfalto bem pertinho mesmo damos chega nem 300 metros mais ou menos poste de gasolina ou saúde igreja escola 3 km até na igreja matriz de itabira sobe lá pra cima várias casas mas em tranquilo o terreno muito bom tá com a placa aqui também tá com a placa 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 Obrigado.